Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Depois da excelente discussão sobre o conceito de crack na live da manhã, vamos trazer mais informações aqui pra vocês. O que a gente tá trazendo de informações é sacanagem também, tá? Um número muito grande de informações, um número muito grande de atualizações de mercado. E agora a gente vai falar sobre o perfil que o Atlético busca no mercado. O que é que o Atlético, ele olha no jogador pra entender? Ah, esse jogador faz o perfil do Atlético, esse jogador não tem o perfil do Atlético, como, por exemplo, o perfil que foi o responsável por a gente ir atrás do Luiz Fernando, por a gente ter, por exemplo, o Giovanni na mira. E eu acho que isso é muito importante da gente entender que depois de muito tempo eu sinto o Atlético se planejando a partir de uma ideia de jogo pra próxima temporada. Eu acho que a gente viveu temporadas e temporadas e temporadas e temporadas que contratar era algo meio aleatório. E eu acho que isso custou muito caro no sentido da gente fazer investimentos que não necessariamente tiveram o retorno que a gente imaginava. Isso custou muito caro da gente esperar o retorno técnico de várias peças que, por não estarem no contexto ideal, era natural que não dessem o retorno que a gente imaginava. Então, no final das contas, eu acho que esse planejamento prévio que está existindo pra próxima temporada é excelente e esse planejamento é graças a uma das peças que mais vem sendo criticadas ao longo do ano, que é o professor Paulo Autori. Acho que a gente precisa reconhecer também que depois de muito tempo o Atlético dá passos à frente antes do campeonato acabar por ter alguém no cargo de diretor técnico. Um cargo que a gente pediu muito que fosse preenchido no sentido de ter um profissional que pensasse como o Atlético tem que jogar, o perfil de jogador que o Atlético tem que contratar, a maneira como o Atlético vai se portar no mercado. E agora o Atlético tem esse profissional. Então, é um primeiro passo importante. As contratações, naturalmente, elas ainda vão acontecer de maneira mais clara. Eu acho que a gente sabe 10% do mercado do Atlético pra tirar conclusões. Mas essa informação que eu trago pra vocês ela é muito segura, assim. Ela é muito clara dentro de um contexto do que o Atlético já é um time atuante no mercado. Antes a gente tinha essa dúvida, né? Ah, o Atlético já tá atuando, o Atlético não tá atuando. Acho que agora dá pra falar com tranquilidade. O Atlético é um clube atuante no mercado. O que eu ouvi de empresários, de jogadores que foram contatados pelo diretor técnico Paulo Autori. Autori quer devolver o espírito atlético a partir do elenco do clube. Ah, Thiago, o que é o espírito atlético? Cara, um time aguerrido, um time de força física, um time que compete o tempo inteiro, um elenco homogêneo, onde você tem peças que saem do banco e podem não ser peças fenomenais, mas mantém o nível daqui. Então, volto a dizer, o Atlético de 2025, ele tende a parecer muito com o Atlético de 2021. Um Atlético que chega na final da Copa do Brasil, um Atlético que chega na final e ganha a Copa Sul-Americana. Muito nesse perfil. Jogadores competitivos, jogadores que estavam ali pra, dentro de uma ideia de jogo, serem obedientes taticamente, jogadores que criavam armadilhas pra enfrentar adversários melhores. Então, o caminho do Atlético é esse. O caminho do Atlético não é o varinismo. Apesar do Paulo Autori ter sido contra a saída do Martim Varini, a gente deve ter muito mais um jogo reativo, a gente deve ter muito mais um jogo de transição. E eu nem tô falando se o Lúcio vai ficar ou não vai. Mas eu acho que até o próximo técnico que for contratado vai seguir esse caminho. E acho que era algo que a gente precisava ter. Um personagem dentro do departamento de futebol que batesse esse martelo técnico. Que batesse esse martelo definindo cenários. O Atlético, ele vai menos ao norte pra próxima temporada. O Atlético, ele vai mais encaminhado. E acho que esse é o primeiro passo pra gente dar certo. Ah, Thiago, mas, pô, a gente vai jogar um futebol feio, a gente vai jogar um futebol defensivo. A narrativa, quando o Varini tava aqui, é que não importava um futebol bonito. Importavam os resultados. Eu acho que o Atlético vai ter mais dessa veia resultadista na próxima temporada. Eu acho que o Atlético vai ter, acho não, com certeza vai ter mais de uma veia prática. A gente pode não jogar um grande futebol, mas a gente vai admirar mais o resultado. E a gente tem jogadores no elenco que já conversam muito com essa ideia de jogo. Eu acho que, pô, o Atlético conseguir pelo menos esses últimos 10 pontos a partir do momento que a gente fecha bloco, que a gente começa a jogar em transição, é um sinal que é um time que em muitos momentos se sente mais confortável jogando nesse jogo de transição. Então, assim, pô, deixa eu pensar. Acho que o Godoy tá se sentindo mais confortável, o Beleze se sentindo mais confortável, o Thiago se sentindo mais confortável. Aí você tem, pô, o Filipinho, o Gabriel, o próprio Coelho, o próprio Vicão. A gente tá vendo uma resposta não só individual, mas sim coletiva de vários jogadores dentro de um contexto que, pô, a gente não tinha há algum tempo e agora a resposta é maior. E, assim, se você quiser voltar lá no Cuca, o jogo de transição que o Cuca optou foi, sim, responsável por a gente conseguir a maioria dos pontos no Campeonato Brasileiro. Então, é uma ideia que vai ser alimentada pelo treinador. E, ah, Thiago, o Autori gosta do saber sofrer, é um jogo feio, pá, pá, pá. A questão não é o Autori gostar do saber sofrer. É o Autori entender que dentro de um mercado brasileiro completamente inflacionado, o mercado, é, porra, que, cara, assim, pra você fazer um mercado relevante, você precisa de mais de 200 milhões de reais. Cruzeiro fez um mercado de 184 milhões de reais e a gente tá vendo a torcida do Cruzeiro enlouquecida com alguns dos reforços. Um mercado que o torcedor do Atlético romantizou pra caramba e, no final das contas, era longe de ser um mercado romantizável, o sentimento que eu tenho é que a gente tem que ir na contramão. Não adianta a gente querer ter o futebol dominante do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Atlético Mineiro, que são times que estão tendo dificuldade de ter esse futebol dominante. O Botafogo perde, claramente, a liderança do campeonato por não saber enfrentar blocos baixos. Porque a gente não tem condição, a gente não tem ferramenta, a gente não tem dinheiro pra contratar jogadores a esse nível. Mas a gente pode fazer um jogo de transição muito forte que criou uma armadilha suficiente pra competir com esses times igual o Fortaleza competiu. Ano que vem, se a gente tiver um elenco mais compatível com essa ideia, o Botafogo vai vir e vai deixar espaço nas costas. Sabe? Porra, o Atlético Mineiro vai vir e vai deixar espaço nas costas, como deixou no jogo. E a gente sobreaproveitar. Então, assim, o caminho é esse, o perfil é esse, sabe? Pensem em jogadores que fizeram sucesso recente no clube. Jogadores fortes, jogadores competitivos, jogadores de disputa, jogadores de imposição. Jogadores que, pô, não vão se fragilizar emocionalmente, muito pelo contrário. É o operário da bola que vai estar ali lutando, disputando o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que a gente acerta. Eu acho que a gente acerta nesse começo de planejamento. Eu acho que a gente acerta vai ser mais.